As Nossas Cores A garra desse time campeão E o grito de guerra De longe a gente escuta É barra, é barra da tia juta E de conquistas em conquistas Vai crescendo a paixão Aprende pelo nosso pavilhão E essa linda história escreveremos nos anais Lutando pelos nossos ideais Avante, com raça, gigante Em busca de outra taça É gol de bola, é carreira da luta É barra, é barra da tia juta As Nossas Cores São verde, verna e branca E o nosso lema é vencer e vencer Sempre em busca de glória Viremos de vitória em vitória Usa forte em nosso coração A garra desse time campeão E o grito de guerra De longe a gente escuta É barra, é barra da tia juta E de conquistas em conquistas Vai crescendo a paixão Atende pelo nosso pavilhão E essa linda história escreveremos nos anais Lutando pelos nossos ideais